E nesse episódio, a gente vai espiar onde é que tá indo aquele rico dinheirinho dos grandes milionários, dos grandes investidores cheios da grana que estão investindo em tecnologia. Essa galera, esses bilionários, trilionários aí, estão investindo pesado em tecnologia de ponta, em tecnologia de inovação e você vai saber mais ou menos aí quem são essas startups que vão poder se beneficiar com essa grana, com esse investimento pra poder crescer e aumentar aí os faturamentos. Quer saber disso? Você pode até fazer parte disso, por que não? Entrar numa startup dessa ou até criar uma dessas startups? Então, vamos que vamos, solta a vinheta! Salve, salve, futurista! Está começando agora o podcast Profissões do Futuro. E aqui a gente vai desbravar quais são as novas tecnologias, quais são as novas inovações e mudanças que estão na nossa visão aí, pra gente ter uma expectativa, pra ter um olhar verdadeiro do que vai ser as profissões do futuro, o futuro do trabalho daqui pra frente. Beleza? Eu sou o Zeca Nunes e você pode se inscrever gratuitamente pra acompanhar todos os episódios do nosso podcast aqui no seu próprio agregador de podcast preferido. Esse que você utiliza pra escutar os podcasts, pode assinar a gente por aqui, sim. E também você pode acompanhar a gente ao vivo e a cores diretamente lá pelo YouTube. Você que está aqui comigo, sou o show de bola. E você pode participar dos nossos podcasts, da nossa live, assim, ao vivo e a cores, né? Interagindo, comunicando, participando mesmo com a sua pergunta, com os seus pitacos também. São muito bem-vindos. Fique à vontade. Então, através do YouTube a gente consegue conversar por aqui mesmo. Beleza? Então, vamos que vamos começando o nosso papo de hoje, porque tem notícia boa por aqui. Aliás, eu trouxe aqui uma telinha, deixa eu mostrar pra você. Tá aqui, ó. Vou pegar essa notícia da Suno. A Suno, ela reúne várias notícias bem interessantes da área de tecnologia e startups e tudo mais, né? Então, eles estão trazendo aqui esse anúncio da TIM. A TIM S3 é o que está no capital aberto lá na Bolsa de Valores. Anuncia um fundo para investir até 250 milhões de dólares. Olha, é dinheiro pra dar com pau, né? Em startups focadas em soluções 5G. Toma essa. Então, se você tem alguma ideia brilhante pra utilizar a comunicação de alta velocidade do 5G, bora pra nuvem, porque esse é o caminho. A TIM está querendo financiar a sua empresa. É claro que uma hora dessas, né? Como ela já anunciou isso aqui, é notícia de ontem, dia 28 do 2. Certamente já está tendo uma corrida das empresas que já têm algumas soluções de 5G pra conseguir emplacar com isso. Normal, faz parte do jogo. Mas esteja atento pra onde é que está indo o dinheiro. Se investidou um fundo de investimentos desta magnitude, você não encontra em qualquer esquina, tá? Realmente não encontra. Bom, vamos seguir aqui na notícia, só pra gente dar uma olhadinha rápida aqui. Então, dia 28, ontem, né? Na terça-feira, fechou a parceria com o Upload, que é o nome da empresa que faz o Venture Capital, né? Ela gere esses dinheiros de investidores e eles criaram um fundo focado em soluções baseadas em 5G. Não vão ser aceitas outras ideias brilhantes, tá? Ah, mas eu tenho ideia de construir um novo modelo disso. Não, não interessa. Se não for pra atender a área de 5G, tá fora. Então, tem um ponto interessante aqui. A parceria deles, tal. A TIM sobre o investimento diz que, além dos aportes financeiros, a empresa investida poderão contar com acesso aos ativos industriais e tecnológicos da TIM para alavancar o seu crescimento. Então, além de dinheiro em caixa, as empresas presenteadas aqui, presenteada não, investidas, elas vão poder utilizar toda a infraestrutura da TIM. Telefones, 5G, chips, modems e tudo mais. Tudo que a TIM oferece, você pode botar na firma lá, que vai ser muito bem. Então, tá lá. Eu vou, deixa eu avançar um pouquinho aqui. A Upload já tem, ó, já tem cerca de 12 empresas mapeadas. 12 empresas já estão no radar aqui, hein? Você é uma delas? Se não tiver, tá em tempo ainda. Como potenciais alvos para os dois primeiros anos de operação do fundo 5G. O fundo de 250 milhões. Poxa, 250 milhões sobre 12? Faz a conta aqui, né? 250 sobre 12. Vai dar 20 milhãozinho para cada. Eu acho que dá, hein? Aportes médios de 20, entre 20 e 25 milhões para cada. Eles estão com essa ideia de potencializar algumas 10, 12, 15 empresas aí. Se você tiver alguma ideia brilhante, ainda dá tempo. Mas tem que estar com um nível de maturidade um pouco maior. Não é simplesmente ter a ideia e querer vender para eles que não adianta. Bom, mas ele fala que tem que ter uma empresa que já tem que estar, são startups ou, startup que está começando, está começando as primeiras vendas, né? Ou aquela que está precisando escalar, que já está vendendo, já está validado o processo, o modelo de negócio, já está sadia e precisa simplesmente escalar e explodir. Aí sim eles vão investir. Não é qualquer ideia maluca, não. Eles têm que ter validação do mercado, tem que ter clientes, tem que estar girando, tem que ter CNPJ, tem que ter um monte de coisa. Sim, é um processo que parece impossível. Não é impossível só para quem está vendo de fora. Quem começa a participar dessas rodadas, desse tipo de mercado, eu sou uma dessas pessoas que eu tenho minha startup, já tive um outro negócio antes como startup, que não deu certo, desandou, quebrou. Mas aí eu voltei, insisti como todo brasileiro, não desisto nunca e consegui montar minha empresa, montei a questão de CNPJ, todas essas coisas estão bonitinhas. E ainda temos essa possibilidade de investimento, como toda startup pode ser comprada, pode ser investida, pode ser tudo, né? Tudo pode acontecer com startups. Eu gosto desse trabalho, acho bem interessante, mas trazendo aqui para o nosso contexto, olhando o tamanho desse tipo de investimento, a gente não está falando de um pouco investimento, não está falando de 10 mil reais, não. Isso é pouco para empresas, ainda mais startups, 10 mil reais você pode fazer muita coisa, mas para uma empresa, uma startup, quer crescer muito, 10 mil reais ele gasta num dia, moleza porque a coisa é grande. Colocar 20 milhões aí, 25 milhões na mão de dólares, hein? De dólar, porque dá, sei lá, quanto que vai dar, mais de 100 milhões de reais com certeza. Colocar na mão de uma empresa brasileira, que é um dos focos desse fundo, é potencializar a região brasileira mesmo, e uma empresa com certeza vai ter muito crescimento interessante aí. Então tá lá, é bom saber disso para a gente começar a olhar e endereçar nossa atenção. Para onde é que eu quero ir, onde é que eu quero chegar, quão grande eu quero ficar. Fica de olho em quais são essas empresas, que certamente elas vão crescer muito. Dois anos de investimento garantido. Caixa é garantido, salário é garantido, crescimento é garantido. Se você fizer o seu melhor lá dentro, você vai ser reconhecido e por aí vai. Então essa que é a pegada interessante que a gente gosta de trazer aqui, não só olhar para as grandes multinacionais, conservadoras, ok, é um lugar seguro de você colocar, de apostar a sua carreira. Agora, olhar para as startups também é um negócio bem interessante, pela alta rapidez e o alto crescimento que ela pode favorecer para a sua carreira, para a sua vida profissional. E claro, isso vai refletir na vida pessoal também. Vai melhorar e bastante. Muito que bom, deixa eu ver, deixa eu ver as perguntas da galera, que legal. Ah, o Diogo falou, por gentileza, poderia me dar uma luz? Por favor. Tem como fazer a certificação a MS900 com voucher? O Diego, bom, só para trazer aqui o que o Diego está perguntando, ele quer fazer a prova oficial da Microsoft, MS900, e ela tem um custo de 60 dólares, tá? Então, só para a gente deixar bem contextualizado, aí você faz as contas, 250 reais por aí, mais IOF, mais isso, mais aquilo. Então tá, existem sim algumas possibilidades de você conseguir ganhar um cupom de desconto para você zerar o custo de 60 dólares. É possível sim. Agora tem que ir atrás, tem que buscar, tem que saber onde é que está acontecendo esses eventos e eu não tenho de pronto aqui para te falar qual que é, tá bom? Mas a galera aqui do Profissão Cloud, a gente sempre descobre, sempre está fuçando, descobrindo e mandando no nosso grupo aqui do programa Profissão Cloud, então venha fazer parte, inclusive do MS900, DP900, AIM900, todas essas que são 900 no final, a gente consegue voucher. Eu nunca vi aluno nenhum pagar essa prova, tá? Só para deixar claro aqui que não tem mesmo. Ah, o Fernando Santos falou, estou só esperando meu voucher de treinamento para marcar a prova. Boa, Fernandão! Olha que não sou de TI, sou professor de educação física. Que beleza! Olha que virada, hein? Então você sair do mundo físico, certamente você dá aula ou na escola, ou como personal trainer, ou sei lá, você está sempre no mundo físico, jogando, fazendo academia, está sempre nessa pegada. Agora esse mundo que você está entrando agora, não é tão físico assim. Ele é, em algum lugar existe, mas é tudo do home office, ou é híbrido, no máximo vai uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana na empresa e está tudo bem. Então é show de bola, Fernandão. Se você quer esse tipo de qualidade de vida aí, seja bem-vindo ao mundo de Cloud Computing, que bom, hein? Já está quase 900 aí na agulha, que beleza! Quer um giga de internet da TIM também? Duvido que chegue a entregar isso. Só lá dentro do Azure que você tem um giga de internet. Aliás, quase dois, né? Um ponto alguma coisa lá. É só lá que tem. Um giga de internet para chegar na fibra aqui, rapaz, tem que pagar caro, hein? Eu já vi, pelo menos aqui na empresa, chega a Vivo e a Vivo acho que o maior delas é 600 MB. Bom, a minha é 300, tinha 600, não lembro se tinha um giga não, hein? Mas acho que 600 chega. Já é, nossa senhora, é muito mega. Mas um giga é loucura. Quero ver a entrega aí! Beleza! O Diego falou, estudei para a MS 900, mas não consigo um treinamento. Muito obrigado! Então tem que procurar, Diego! Realmente, isso não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha certificação de graça aí, né? Mas realmente, tem que procurar, tem que fuçar. Por isso que a gente coloca isso dentro da nossa comunidade. Aí tem 500 pessoas procurando lá. O primeiro que achar, pum! Todo mundo já sabe onde ir, né? Então esse é o bom efeito da comunidade. Sozinho também dá para fazer. Eu fiz sozinho isso. Eu fui atrás, eu paguei muita prova. Mas depois, né? Que eu comecei a ver que o mundo social, de você fazer network, fazer contato com as pessoas, você vai muito mais rápido. Aí a gente começou, comecei a criar comunidade, comecei a trazer mais a galera para o próximo. Tudo muda, né? Tudo muda quando a gente vai acompanhado, tá? Muito bom, deixa eu ver aqui o Diogo falando. Zeca, por gentileza, teria como explanar acerca das áreas júnior em cloud? Claro, vamos que vamos. Até porque, já que a gente está falando aqui de investimento em startups, né? Startups que vão começar a partir de agora, dia 4 de maio, tá? É o que está escrito aqui nessa notícia. Dia 4 de maio vai ser o Investor Day. Então, onde que vai começar toda essa rodada de negócios? E ali já vai sair o nome das startups que vão começar com esses investimentos para esse ano e já vão começar a grande. Então, certamente essas empresas vão ter vaga de júnior. Mas muito, muito certamente que vão. Acontece que, Diego, é um dos erros que a gente acaba cometendo. E eu cometi isso também. E muitos dos alunos também acabaram cometendo dessa falha. O grande problema nosso, do ser humano, é que a gente nunca vai se sentir pronto. Se eu falar Diego... Diego, né? Diego Freitas, sobe aqui agora na minha live. E vem agora aqui que você vai falar sobre o assunto investimento na área de 5G. Você falaria? Pum, dá medo, né? Dá um pouco de medo. Se eu falar para você, sobe no palco aqui e dá uma palestra sobre o que eu acabei de falar aqui, que a TIM vai investir 250 milhões de dólares. Você falaria? Dá medo. Por quê? A gente tem... Nós, como ser humano, a gente tem essa coisa e a gente não está pronto ainda. Deixa eu me preparar, deixa eu ver, deixa eu estudar um pouquinho, deixa isso. E nunca a gente vai estar pronto para nada nessa vida, porque a gente nunca vai estar. Você tem que estar preparado. Pronto? Dificilmente, né? Na verdade, acho que é o contrário. Eu ouvi esses dias numa palestra. Você tem que estar sempre se preparando para tudo. Pronto você tem que estar para o momento todo. Se preparando, você vai estar sempre se preparando. Agora pronto você deve estar para tudo. Entendeu? Essa que é a frase que eu tinha visto lá. Então, o problema é, o que você me traz na pergunta aqui. Teria como explanar acerca de áreas Júnior. As empresas não contratam Júnior. Tá? Estou te colocando isso aqui bem na real. Elas querem Pleno, elas querem Sênior, elas querem Arquiteto, elas querem o Bam Bam Bam. Mas Júnior, elas não se interessam em colocar, pelo menos em anunciar. Até contrato. Só que ela não anuncia. Porque vira uma chuva. É uma chuva de pessoas querendo entrar nessas vagas. Então, você tem que saber se posicionar e entrar nas vagas de Pleno. Entrar nas vagas de Sênior, sim. Esse é o caminho. Ah, mas eu não me sinto preparado. Eu sei. Eu também não. E é só isso. Vai com medo mesmo, né? Um amigo falou uma vez. Tá com medo? Bota a fralda e vai. Vai de fralda. Entrou um negocinho no meu dente. Então, já que você está perguntando sobre vagas de Júnior, não estranhe se você não encontrar. Porque elas são raras. São bem raras. Então, você tem que ir para onde? Para de Pleno, para de Sênior, para de Arquiteto. É lá onde você vai conseguir alguma chance. Deixa eu ver aqui mais, voltando então para a notícia. Aqui a Tim encolhe o lucro. Então, mesmo ela refletindo aqui um lucro diminuto, né? Olha só. No quarto trimestre de 2022, houve um recuo de 23,2% em comparação ao mesmo período de 2021. No panorama atual, o lucro encolheu 18%. Ah, 1,7 bilhão. Caramba. Mas é exatamente isso. Olha só a virada do negócio. Vou tomar um gole aqui. A baixa no lucro da Tim, no quarto trimestre de 2022, foi uma consequência do aumento da dívida e das despesas com o pagamento de juros. A Tim precisou recorrer a empréstimos, participar de leilão de 5G. Então, gastou demais, né? Mas, o efeito depreciativo da Oi também caiu e tarará, tarará. Mas, aquela lua é transitória compensada pelo crescimento das operações e o aumento da receita com ganhos e sinergias que melhorarão as margens dos próximos anos. Por que que eles estão falando isso? Ganhos de sinergias que melhorarão as margens dos próximos anos. Claro, a operação da Tim vai continuar crescendo, vai continuar rolando, todo mundo contratando fibras, telefones, 5G e tudo mais. Só que, eles também estão de olho nas empresas do fundo 5G. Isso também vai dar uma atração muito legal. O que que essas empresas vão fazer? Alguma coisa relacionada a 5G, que vai favorecer a Tim a vender mais 5G, mais linhas, mais links, mais fibra, mais tudo. E aí sim, entra a mágica. Porque eles têm, com essa área de investimento, eles vão focar naquelas empresas que têm aderência a vender uma solução que depende do 5G. E com isso, amarra um processo aí, por exemplo, um contrato de um ano, um contrato de 10 anos. E com isso, é caixa garantido para a empresa, ela consegue ter aquela previsibilidade. E aí sim, aumentar os lucros e cada vez escalar ainda mais essa questão monetária. Então assim, é um jogo. Sabendo dessas peças, sabendo exatamente desses movimentos que as grandes estão fazendo, nós que somos pequenininhos aqui, quietinho na nossa, a gente consegue também se posicionar próximo de uma... Porque o movimento de uma grande é que nem um transatlântico. Um transatlântico não consegue fazer uma curva na próxima, né? Vire à direita, o transatlântico não vira. É diferente, ele não freia, né? Ele demora para frear, a curva dele é suave. Agora, uma startup, a bicha é rápida, hein? Então sabendo que essas grandes estão fazendo movimentos grandes, você já se posiciona aqui, onde ela vai pousar. E aí as startups começam a espalhar pela região ali, você já fica atento a uma coisa, a outra, pum, e entra e pega a sua vaga e vai para dentro. Então esse é o momento. Sabendo o movimento grande que é lento, você se posiciona com antecipação, pá, você fica do lado do movimento acontecendo, você está aproveitando essa onda. Então essa é a grande sacada aqui. Beleza? O Rafa falou aqui, foi o que eu fiz, candidaté em vagas pleno e consegui ir para a Júnior, olha aí. E hoje, reorganizando um Management Group que tinha 390 subscriptions, agora já baixou para 340, limou cinquentinha aí, hein? Só nisso aí o Rafa já pagou o salário dele por uns 10 anos, só de economia aí nesses tenants, nessas subscriptions aí. Show de bola, hein? É isso aí, Rafa, muito bom, cara. Parabéns aí pela atuação. Bom, então matamos aqui a notícia, mostramos exatamente quais são os próximos passos de uma gigante chamada TIM, né? Que ela não chega a ser a multinacional, mas ela está em vários países e aqui no Brasil ela tem uma boa representatividade, boa marca, um branding bacana e eles... Ah tá, só esqueci de falar de quais são as empresas. Tinha prometido isso lá no começo, ó. A empresa ser investidora aqui do fundo 5G, 50 milhões no próximo 24 meses de dólares, né? Mas o objetivo é que seja uma iniciativa aberta voltada para coletar empresas e projetos nas principais verticais de interesse da operadora no mercado de B2B e B2B2C. Como assim? B2B, né? Empresas para empresas, então são seus fornecedores, seus parceiros, esses são os B2B e o... Opa! O B2B2C, que pode até ser os... Como é que chama? O Mercado Livre, o Americana, que está passando por toda aquela situação, que são marketplaces. Então eles na verdade são B2B, né? Você é uma empresa que vende, sei lá, fio dental. Está lá, você vende seu fio dental lá. Você tem caixas e caixas de fio dental, você vai no marketplace deles e coloca lá o fio dental para vender. E a B2B entre você e ele, agora quem compra o fio dental é o cliente final. Ele está lá no outro ponto. Então B2B2C, pum, faz essa triangulação aí, né? E o seu produto vai direto para a mão do cliente, sem passar por nada, por relacionamento, pelo site, tudo foi por eles lá. Então as áreas são agronegócios, olha só como essa área está tendo cada vez mais visibilidade, né? Área da saúde, não tem como todo mundo precisa de saúde nessa vida, né? Transporte, também bem interessante. Se você tem alguma ideia, alguma empresa na área de transporte aí, já pode levar para a mesa, para a mesa de negociação dos investidores. Área de logística está super em alta também, dá uma olhadinha, né? Atenção a isso. E a área de mineração. Boa, né? Então uma, duas, três, quatro, cinco áreas grandes, né? São áreas, assim, industriais mesmo, cavalísticas enormes. E certamente vai ter muita solução pequena, né? Que vai ajudar a TIN a vender mais produtos de 5G, com certeza. Então sabendo dessas áreas, a gente consegue já se preparar. Ah, eu tenho mais facilidade nisso, naquilo. Eu mesmo venho do Mato Grosso do Sul. Lá é agronegócio a minha vida inteira. Eu acompanhei várias empresas que são dessa área, conversei com muita gente, fui em várias feiras, vários bailão lá de... naquelas feiras que tem de implementos agrícolas, de maquinário. Conheço bem, bem dessa área. Tem muitos amigos que são... que tem negócios, né? Que tem empresas nessa área de trator, de fazenda, de grãos, de tudo. Então eu tenho alguma facilidade com a área de agronegócio. É a área que me encanta? Nem é, né? Porque eu acabei saindo de lá, vim pra São Paulo, porque eu queria ficar mais prós da tecnologia. Mas tudo bem, se eu tiver que fazer alguma ideia, eu tenho, já tenho algumas ideias, já rascunhei algumas coisas aqui, mas eu posso criar alguma coisa, em agronegócio certamente eu conseguiria desenvolver alguma coisa. Você tem alguma ideia aí? Vamos trocar figurinha. É por aí. A gente consegue montar alguma coisa grandiosa aí pra ajudar a humanidade, ou ajudar os rebanhos, ou ajudar as lavouras, ajudar os grãos, sei lá. Dá pra você criar assim, com 5G no meio do caminho então? Melhor ainda, que a TIM vai adorar e vai querer comprar essa ideia pra investir. Comprar não, vai só investir, né? Vai ficar com parte desse faturamento que eles vão ter a contrapartida na contratação do serviço 5G, e deve amarrar uma coisa na outra, e por aí vai. Então é bem legal, bem legal você saber essa movimentação. Se você tem ideias a respeito disso aqui, ou já trabalha numa empresa que já estão em uma dessas cinco grandes áreas, agronegócio, saúde, transporte, logística e mineração, certamente você pode apresentar ou direcionar alguma das soluções pra essa rodada de investimentos que vai acontecer lá em maio. Bom, então era isso que eu queria trazer pra você. Entenda direito como é que tá acontecendo essas movimentações. Eu, como tô trazendo diariamente aqui pitacos, né? Coisas, informações importantes do que tá acontecendo nesse mundo, você pode sim se direcionar por isso. Isso aqui é um norte já. Agora você pode fazer sua pesquisa, pode ir atrás também de informações pra saber onde é que você vai amarrar o burrinho na sombra, né? Tem que ser numa sombra meio boa mesmo. E quanto maior a empresa, maior o dinheiro que girem nessas empresas. Certamente se for uma startup, vai aproveitar uma bela de um momento ali pra poder tracionar e ganhar bastante. Se você entra nesse momento inicial de uma startup, cara, tá feito. Vai trabalhar pra caramba, com certeza. Mas vai ser divertido, porque o crescimento vai ser muito rápido, muito grande e você vai realmente amarrar o burrinho na sombra pro resto da vida aí, né? É isso. Bom, só tenho a agradecer sua presença, sua participação. Obrigado aqui pelas perguntas. Show de bola. O Jesse aqui com a internet de 1GB dele, com certeza já deve ter até finalizado a live na casa dele, tão rápida que é. Eu nem terminei aqui, ele já assistiu. Impressionante. Show de bola, né? Essa é a velocidade do 5G de 1GB do Jesse. Coisa boa. Então, obrigado aí pela atenção, pela participação, pelas perguntas, pelos comentários. Seja sempre muito bem-vindo. E se você tiver interesse em entrar nessa área, eu sempre vou deixar essa informação pra você aqui embaixo. Na descrição desse vídeo, eu deixei um link pra você conhecer o programa Profissão Cloud. Programa este, que vários clouders aqui presentes, o Adão, o Jesse, vários outros clouders aqui, já participam e já estão colhendo grandes frutos profissionais e pessoais participando do programa. Então, vai lá, clica lá, conheça o programa, você pode agendar uma chamada com um de nossos especialistas pra tirar todas as suas dúvidas e aí sim, você cai pra dentro, faz sua matrícula e bora pra esse mercado. Em seis meses, eu posso falar pra você que você tá empregado nessa área com certeza. Beleza? Aí sim, o Jesse já tá vendo aqui a representação, reprise, né? Com certeza, já tá no reprise aí. Isso aí, já ajustou aqui. O navegador, a internet dele é tão rápida que nem o digitação dele acompanha, já sai postando sem querer. É isso aí. Coisa boa demais, pessoal, muito obrigado, um grande abraço pra você, te vejo no próximo episódio, e se você tá ouvindo através do Spotify, do Deezer, não esquece que a gente tem também o canal no YouTube, o linkzinho tá aqui embaixo na descrição aqui do podcast, e você pode acompanhar a gente ao vivo lá através das lives. Beleza? Um grande abraço e ó, te vejo no futuro! Um abraço, até mais! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!